Olá, então, queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui em mais um podcast da nossa Ferbis, vamos falar hoje sobre o histórico dos congressos espíritas do Rio Grande do Sul, e estamos aqui com queridos três convidados amigos de longa data, o senhor Milton Stande Andrade, Maria Elizabeth Barbieri e Rosy Pozebon. Muito obrigada pela presença de vocês, é uma alegria estar aqui com vocês. Nós, então, falando sobre os congressos, o primeiro congresso espírita do Rio Grande do Sul ocorreu por conta da fundação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, da nossa Ferbis, no ano de 1921. Assim nomearam os fundadores os dois dias de reuniões para aprovação do estatuto da fundação da Ferbis. Na revista A Reencarnação, periódico oficial da Ferbis, fundado em 1934, no seu número de junho de 1935, consta a notícia de que o Conselho Deliberativo aprovou a realização de um congresso espírita estadual nos dias 3 a 6 de outubro daquele ano, de 1935. Mas, no mês posterior, o evento teria sido adiado para o ano próximo e, por fim, não ocorreu. No entanto, entre os dias 3 e 7 de outubro de 1945, sob a presidência de Roberto Michelena, enfim, é realizado o primeiro congresso espírita do Rio Grande do Sul. Havia o primeiro e agora o primeiro. A numeração foi reiniciada e, assim, é iniciada a história dos congressos espíritas do Rio Grande do Sul. Vamos, então, neste podcast, falar um pouquinho sobre essa história. O Sr. Newton, que eu estou acompanhada aqui, valoroso trabalhador do movimento espírita, foi presidente da nossa federativa entre 1998 e 2001, trabalha no Centro Espírita Amor à Verdade, da cidade de São Leopoldo, região metropolitana aqui de Porto Alegre. Maria Elizabeth Barbieri, presidente da nossa federativa, de 2010 a 2015, com a realização de três congressos durante esse período, três grandes congressos. O sexto, o sétimo e o oitavo congressos espíritas. E também a Rosi. A Rosi, diretora da área do livro da nossa federativa e coordenadora do voluntariado em vários desses, com todos esses congressos, junto com a Beth, da retomada, que estes últimos foram, então, agora. Depois a gente vai falando mais um pouquinho. Inclusive, coordenadora deste que estamos aqui, então, falando com vocês. Bom dia a todos. Eu vou fazer a primeira... Bom dia, querido. Bom dia. Ah, eu não deixei falar que eu vou. Desculpa. A gente está empolgado, né? É, empolgado. Isso é ótimo. E agora a gente descontraia um pouquinho, né? Fez esse resgate histórico, para então introduzi-los a essa grande história que a gente tem destes congressos, que é tão importante para nós do movimento, é tão bonito de ver. Reencontros em todos estes anos com os espíritas do Estado inteiro, que a gente consegue rever neste dia. Do Brasil, né? Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Minha primeira pergunta vai para o seu Newton. Seu Newton, o segundo congresso foi realizado em 51, sob a presidência de Francisco Spinelli, grande ícone do espiritismo aqui no Estado. O terceiro aconteceu em 96 e o quarto em 2003. Os dois últimos sobre a presidência de Jason de Camargo, e entre esses dois últimos, o senhor estava na presidência do Sra. Exatamente isso. Então, senhor Newton, o senhor recorda destes congressos? Qual foi a recepção dos espíritas para essa retomada, depois de tantos anos, com os congressos espíritas aqui no Estado? E na época para o movimento espírita, qual o impacto que os congressos tiveram? Muito bem. Bom dia a todos. É uma alegria imensa a gente estar nesse congresso do Rio Grande do Sul, relembrando tantos e tantos acontecimentos felizes, tantos aprendizados, tantos encontros. E sabe, amiga Larissa, que o terceiro congresso foi realmente um marco. Por quê? Porque foi uma retomada. E sendo uma retomada, ele teve uma característica. Ele foi em homenagem ao 75º aniversário de fundação da nossa FERS. E foi desafiador que, pela primeira vez, nós íamos ocupar um espaço maior. Naquela época, o Plaza São Rafael, o Auditório São José, lá na Alberto Bintz, na 509. Ora, era um espaço, naquela época, imenso. Mais ou menos uns mil e cem lugares havia. Então, foi um desafio muito grande, uma responsabilidade. Receber os companheiros, os expositores, já era um congresso com o maior número de expositores. E o tema também era desafiador. O tema, o Espiritismo para o Paradigma da Humanidade. É interessante, Bete, porque nós estamos vivendo na FERS, naquela época, um grande trabalho em prol do conhecimento doutrinário. Então, nós tínhamos fundado na FERS o Centro de Treinamento e Estudo. Nós chegamos a ter, dentro da FERS, mais de 500 estudantes do ESDE. E foi uma época em que havia essa motivação para o estudo, para o conhecimento. E o tema se adequava a essa filosofia, Paradigma para a Humanidade. Então, o congresso teve esse aspecto muito marquante. Conhecimento doutrinário. A doutrina como um paradigma de vida, de vivência, de amor, de fraternidade. E nós tivemos, então, uma pleia de conferencistas notáveis. Primeiro, o nosso incansável, insubstituível, Divaldo Pereira Franco. Nós tínhamos também conosco nosso querido Zé Raul Teixeira. E também estávamos conosco uma pessoa que me é muito cara no coração. Foi a minha primeira evangelizadora, Cecília Rocha, expositora naquela ocasião. Depois, nós tínhamos o Eduardo Roberto de Oliveira, do Rio de Janeiro, o grande pesquisador César Soares Reis, Gércio Luiz Tavares, de Santa Catarina. Depois foi presidente da Federação Espírita de Santa Catarina. Aliás, um amigo muito querido que temos. Uma surpresa para os congressistas foi a presença de Gladys Barreiro Ledesma, de Montevideo, Uruguai. Uma palestrante que fez um trabalho excepcional em língua espanhola, mas teve uma aceitação muito marcante, muito boa. Heloísa Pires, filha de José Herculano Pires, e que mais tarde, eu estava contando hoje para o nosso salão, foi minha orientadora, Beth, no Congresso Espírita Mundial em Lisboa. Foi ela que esteve comigo no Congresso quando eu apresentei o tema Educação de Sentimentos, que naquela época estava iniciando o seu embalo, o seu trabalho. E também foi palestrante o Nestor João Bazotti, que estava começando na Fergas, no Distrito Federal. Mas, além das palestras principais, havia também os temas livres. E nós tivemos 22 expositores livres, que abordaram temas de, como se diz assim, estudos, sugestões, experiências, que se faziam no interior do Rio Grande do Sul, e mesmo na capital. E isso foi muito marcante. Então, enquanto muitas palestras principais iam acontecendo, esses companheiros, no outro salão, parece que era o salão Itapema, não me lembro bem, eles iam abordando uma hora de cada um. E eu tenho, assim, uma emoção muito grande de lembrar a exposição de um menino que me é muito caro ao coração, que foi o Christian Macedo. Não sei se você lembra. Lembro, lembro, sim. E ele fez um trabalho. Foi o primeiro trabalho. Foi muito lindo, Narissa, Rose. Porque, quando ele foi usar a palavra no tema livre, ele tremia com uma vara verde. Nervoso. Porque ele era, assim, iniciante, né? Muito querido, muito afago, muito emocionado. Então, foi um momento muito, muito marcante desse congresso. Então, o terceiro congresso foi marcante por isso, Narissa. Por esses aspectos notáveis, marcantes. E que ficou, realmente, indelevelmente marcado. Pena que o tempo vai desgastando essas memórias, né? Mas, aí, isso que é relevante, ficou. E o relevante foi o carinho, foi o amor, foi o aprendizado, foi a experiência do congresso. E, se eu acho, no preâmbulo, eu poderia falar sobre o terceiro. Perfeito. E a gente percebe que o Divaldo estava lá, o Raul já estava lá, e essa emoção já estava lá, presente. Muito, muito bom relembrar isso. Acho que esses momentos que a gente consegue trazer essas memórias, né? Que vão ficar gravadas. Então, eu vou para a nossa segunda pergunta, para a Beth. Amiga, o quinto congresso foi realizado em 2009, sob a presidência da Gladys Pedersen de Oliveira, o sexto e sétimo e oitavo, 2011, 2013 e 2015, respectivamente, sob a tua presidência. Conta para a gente, o que motivou a equipe da FERGS, da diretiva, naqueles anos, na segunda década de 2000, para a realização desses congressos que fossem de dois em dois anos, né? Com essa periodicidade. Os primeiros e maiores auditórios. Como é que foi isso, amiga? Então, Marissa, Milton, Rosi, primeiro lugar, é uma emoção, assim, muito grande estar aqui com vocês, resgatando essas memórias que são muito caras ao nosso movimento espírita. E, ouvindo o Newton, a gente verifica que os congressos sempre são momentos reestruturantes, de arregimentação. O Newton fala que o terceiro congresso nos levou para um auditório maior, trouxe metodologias novas. Eu recordo, eu estava lá de participante. E toda vez que a gente vinha para um grande evento desses, havia uma renovação, assim, de ânimo, né? De vontade de continuar trabalhando. No sexto congresso, não foi diferente. Na verdade, o sexto congresso surgiu de uma ida a Gramado para pesquisarmos a possibilidade de fazermos um congresso brasileiro em Gramado, a pedido do Nestor. E nós fomos lá e descobrimos uma outra realidade de congresso. Quando nós fomos colocados numa sala com várias empresas que faziam eventos, e a gente nem sabia que existia isso. Nós, lembro, junto com o Luiz Cláudio, que foi o coordenador do sexto congresso, nós íamos descendo de Gramado os dois mudos, pensando, né? Daqui a pouco ele olhou para mim e disse com aquele jeito característico, assim, está pensando a mesma coisa que eu, comadre? Eu disse, de fazermos um congresso espírita do Rio Grande do Sul em Gramado? É, sim. E nós trouxemos isso para a diretoria, e isso foi, né, Rosi, você lembra? Foi assim, vamos fazer. Então, foi uma descoberta das nossas forças, do quanto o movimento espírita do Rio Grande do Sul podia, quando a União estava presente. Porque nós descobrimos um mundo novo, qualificamos, já na época, quase 200 voluntários, trabalhando com uma empresa que até hoje nos acompanha, né, a empresa do nosso querido Luiz Basso, a LV Produções, e toda uma gama de ações. E o congresso, ele teve uma ascendência espiritual muito, assim, marcante para nós. porque Spinelli saiu do Rio Grande do Sul para fazer a caravana da fraternidade. Percorreu vários estados do Brasil. E no sexto congresso, vários estados do Brasil fizeram uma caravana na direção de Gramado. Então, nós tínhamos, por exemplo, uma caravana de 60 pessoas de Rondônia, do Rio de Janeiro, da Bahia. Nós tínhamos, na época, nós fizemos um mapeamento e nós tínhamos companheiros de todos os lugares do Brasil, em Gramado. Então, foi um momento, assim, que deu ao movimento espírita uma noção e uma ideia, assim, nós podemos. Quando nos unimos, nós somos capazes de realizar tudo aquilo que o Cristo espera de nós. Então, foi um momento muito bom, assim, na terra das Araucárias, ali, né, também. E o congresso, a conferência do Paraná, foi o grande benchmarking que nós utilizamos. A nossa equipe foi ao Paraná, naquele ano, né, registramos tudo, vimos como é que era feito, trouxemos aquilo que se adaptava à nossa realidade. Então, também, foi um momento de unificação em que nós tivemos um aprendizado com eles que já haviam feito quase 30 conferências. Isso foi muito bom. E também foi um instante, assim, do encontro dos presidentes da Comissão Regional Sul. Vieram todos. Estiveram conosco, nos amparando naquele momento. Então, eu até digo, assim, que o impacto do sexto congresso, ele se amplia até hoje. o que nós estamos vendo aqui foi alguma coisa que se iniciou lá. E, é claro, depois veio o sétimo congresso, que foi bem maior. Foi num centro de eventos gigantescos, como é o Serra Paraná. E isso colocou a doutrina espírita, que um dos eixos que tínhamos na gestão era a influência na sociedade e era continuar fazendo aquele esforço que os nossos antecessores tinham iniciado e continuado de fazer o espiritismo conhecido, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, uma parceira social. E isto se ampliou. Gramado nos deu essa visibilidade. O sétimo congresso, um dos congressos, quando o Divaldo volta a fazer uma palestra lá no Palácio dos Festivais, aquilo foi, assim, um momento inesquecível. E o oitavo também, foi o que encerrou o ciclo dos congressos em Gramado. Porque aí nós tínhamos aquele desejo, assim, bom, vamos trazer o congresso, pelo menos por algum tempo, de volta para casa em Porto Alegre. Então, isso foi os congressos todos. Embora tenha um detalhe que eu acho que é interessante a gente ressaltar, Beth, é o ineditismo de Gramado. O charme da cidade também trouxe muitas pessoas. Então, isso foi também, eu acho, muito marcante, muito interessante. Muito. Porque juntou aquela questão turística com o interesse pela doutrina. Então, nós tivemos aquele imenso público no Serra Parque que foi inesquecível. Inesquecível, né? Foi. Maravilhoso. Magnífico, assim. Eu acho que ali, nós, espíritas do Rio Grande do Sul, nós já tínhamos aquela autoestima, aquela questão do pioneirismo em muitas frentes do movimento espírita, mas ali se consolidou. Nós podemos, juntos, nós podemos fazer tudo aquilo que a gente entender que deva ser feito para a divulgação da doutrina espírita. Sem falar nas parcerias sociais, nos projetos, nesta questão do livro, as livrarias do Congresso, Elas passaram a ser referência. Muitas coisas, os manuais do voluntariado, o manual de atribuições do Congresso, isso tem sido compartilhado com várias outras federativas, com várias outras instituições promotoras de Congresso. A organização que nós conseguimos construir para os Congressos. É uma questão assim que eu poderia dizer que o nosso voluntariado ele age hoje de forma profissional, de forma como a Rosi conduz o voluntariado, como se treina os voluntários, como se estabelecem os cronogramas, as ações, são questões assim que pouquíssimas instituições não são capazes de fazer. É um patrimônio da fé. É um patrimônio da fé. Essa construção que foi ao correr dos anos as experiências se repetindo. Com certeza. Construído e falando no voluntariado, passo para a Rosi, que é a referência desses últimos Congressos. Então, um pouquinho antes, vamos ver, refazer esses Congressos também, Rosi. A partir do sexto, a periodicidade então do evento é bienal até o nosso décimo segundo que estamos aqui. No centenário da Fergis, o décimo primeiro congresso, ele foi realizado contando com vários quadros sobre a história da nossa Fergis. Foi muito lindo. Esse eu estava junto com a Beth, fizemos muitas ações emocionantes assim. E a forma de gravação do décimo primeiro também foi uma coisa inovadora. que não foram apenas as lives, não, nós tínhamos quadros, nós tínhamos uma série de produções artísticas, lúdicas, lindíssimas. Sem esquecer que é trabalho, a gente não faz de um mês para o outro, né, gente? É trabalho de anos. De anos, é verdade. Nas edições de 2017 e 2019, o Congresso ainda contou com oficinas temáticas, oferecidas aos mais de dois mil congressistas, mobilizando centenas de outros voluntários, né? Eu faço parte desse estado. Eu estou muito orgulhosa de estar com vocês, muito feliz, porque essa final eu faço parte. Então, pessoal, todo esse voluntariado é a Rosi que coordenou e coordena até hoje. Rosi, como é que foi a preparação desses voluntários para os congressos anteriores, que dá o know-how todo para hoje, o atual? O que que motiva esse pessoal todo, essa galera voluntária a passar esse ano, esses anos se preparando a estar aqui de sexta a domingo, da sede, às seis, ou antes ainda, até a noite, felizes, com esse sorriso no rosto. Conta o segredo, Rosi. Então, amigos, foi um desafio muito intenso que nós não tínhamos noção do que nós estávamos organizando a partir do sexto Congresso Espírita, quando a visão, a força da presidente Maria Elizabeth Barbieri na gestão daquele ano nomeou, então, coordenador do Congresso o Luiz Cláudio Azambuja. E nós, na época, estávamos trabalhando na área do atendimento espiritual no Centro Espírita com a Leia Bos Duarte, éramos colaboradoras ali da Leia, e o Luiz Cláudio levou para a Bete, que gostaríamos, gostaria que nós o auxiliássemos como uma secretária. Então, era o Luiz Cláudio e nós, nós acabamos nos deixando toda a atividade que nós realizávamos na área do atendimento espiritual e passamos, então, a trabalhar, a planejar o Congresso, já com a empresa, então, contratada, a empresa do Luiz Basso, e nós tínhamos duas meninas que trabalhavam semanalmente conosco. Mas nós não tínhamos uma noção precisa do que era organizar um Congresso Espírita para 5 mil pessoas. não tínhamos. Não tínhamos essa noção. Nós não tínhamos um planejamento estruturado, nós não tínhamos. Foi na confiança, na força, no comprometimento, na união que existia entre nós. Desbravando, né? Desbravando. Desbravando. Do zero. Do zero. Nós não tínhamos voluntários, não tínhamos nada. As equipes federativas eram muito reduzidas. e, em seguida, no ano seguinte do Congresso, nós assumimos a vice-presidência doutrinária. Então, nós contamos com o auxílio da Regina Moretti em Gramado, que foi uma das pessoas que abriu portas assim para nós. A Volacy. A Volacy, que já retornou à espiritualidade, abriram portas e foram de lá os primeiros voluntários da Sociedade Espírita Esperança de Gramado. E aqueles colaboradores que nós já tínhamos dentro da nossa federativa e que nós fomos contatando com outros. Uns foram chamando os outros e a gente foi trabalhando e formamos uma equipe para esse trabalho em Gramado. Esse primeiro congresso, de 5 mil pessoas em Gramado. Eu lembro muito claro a emoção que a gente sentiu depois que nós preparamos todo aquele auditório, porque foi na Expo Gramado, o sexto foi na Expo, e o sexto tinha um mezanino. Porque a atividade é muito intensa, como vocês viram, a estruturação de montagem, a gente começa uma semana, nós subimos na segunda-feira para Gramado. E lá tu recebe o pavilhão vazio. Recebe o pavilhão vazio. Tem nada. Não tem nada. E nós temos que montar. Então a gente vai, tem um planejamento que se faz, um planejamento estratégico para cumprir esse período de montagem, para que na sexta-feira tudo seja preparado. Eu lembro que a gente trabalhou, montou a livraria, montou todos os espaços e eu não acompanhei o momento de montagem das cadeiras no auditório. Não acompanhei eles alinhando as cadeiras, as 5 mil cadeiras sendo alinhadas no espaço. E aí eu cheguei no mezanino, quando eu cheguei no mezanino, eu via 5 mil cadeiras alinhadas. Ali nós nos demos por conta do que nós tínhamos planejado, um ano e meio de planejamento. Eu lembro desse momento assim, da Rosi olhando e perguntando assim, era isto que nós estávamos planejando? Eu recordo dessa emoção assim, dela olhando aquilo ali e se dando conta da grandeza do trabalho feito. Foi muito emocionante, muito emocionante esse trabalho. A partir então do sétimo Congresso Espírita, nós já com uma experiência, nós criamos então um projeto do voluntariado para o Congresso. Então a gente abria esse projeto, ele tinha o objetivo, que é uma ação de unificação, é uma ação de unificação esse trabalho do voluntariado. Então nós criamos o projeto, apresentamos para a nossa diretoria e no site do Congresso então nós tínhamos um banco que nós colhíamos dos trabalhadores do movimento Espírita, aqueles que se ofereciam para ser voluntários do Congresso. Nós analisávamos aquele banco de voluntários e agendávamos uma entrevista coletiva com esses voluntários. A gente fazia uma entrevista coletiva na nossa federativa e apresentávamos para ele a proposta do trabalho, a carga horária do trabalho, o que isso ia exigir deles, o comprometimento de trabalho de esforço e comprometido e não havia recusa dos trabalhadores. Nunca houve. Eles saíam dali comprometidos e depois daquela entrevista então nós direcionávamos as áreas, fazíamos a divisão de quantos trabalhadores nós precisávamos, nós já tínhamos essa ideia de quantos trabalhadores nós necessitávamos em cada área, credenciamento, auditório, recepção, alimentação. então nós selecionávamos os trabalhadores e a partir dali então nós começávamos um treinamento. A gente tem um cronograma de treinamento e passávamos a fazer o treinamento. Hoje a federativa tem um banco de mais 700 voluntários, um banco de voluntários que está à disposição, que é do movimento espírita, lideranças do nosso movimento espírita que sempre se colocaram à disposição para o trabalho, passávamos um contato com essas lideranças e nós já tínhamos os voluntários. Que trabalho, hein, menina? É um trabalho. Depois disso nós começamos então a estruturar todo o processo de treinamento com os descritivos, que são os procedimentos e os procedimentos operacionais da ação que eles têm que realizar no Congresso com treinamentos, treinamentos de caixa, treinamentos de credenciamento, tudo isso na nossa federativa que a gente foi treinando. E isso aconteceu agora para o 12º Congresso. Aconteceu também. Só que esse ano nós não abrimos um banco de voluntários para o movimento espírita. Como nós já temos um voluntariado e hoje nós temos 400 multiplicadores vinculados às áreas federativas, nós solicitamos então aos diretores, aos vice-presidentes da federação que indicassem os seus voluntários das suas áreas, que já foram voluntários do Congresso anteriores, desde o 6º Congresso e que hoje são multiplicadores das áreas da federação. Então esse foi o processo todo e hoje a gente tem isso tudo estruturado, o manual do Congresso, do congressista, do voluntário, que vem ali todo o descritivo, todas as áreas têm os seus descritivos, as suas atribuições, os seus procedimentos operacionais e hoje a gente está colocando em execução. Rosi, outra questão muito interessante do voluntariado foi aquele voluntariado das oficinas. Isso. Que nós tínhamos pessoas do Brasil inteiro, que vinham por conta própria ministrar e se treinar para as oficinas. Vejam o progresso. Nesse aspecto, nesse aspecto, a incipiente ideia dos primeiros congressos é a construção de uma equipe desse porte. Então a gente vê realmente um processo de evolução muito grande e que passa a ser um patrimônio feroz. Sim, com certeza. No sétimo congresso nós tivemos mais de 400 voluntários. Mais de 400 voluntários. Porque depois da experiência do sexto nós identificamos que nós precisávamos de mais pessoas para nos auxiliar. Porque aí também se criou o congressinho, o espaço jovem, o Congresso de bebês. O Congresso de bebês. Então a gente, para a NAPUC a gente iniciou o Congresso de bebês na PUC, né? Na PUC, é. Na PUC nós iniciamos o Congresso de bebês. O sétimo congresso. O sétimo congresso. E o espaço jovem. O espaço jovem também. Então tem toda uma estrutura que hoje é muito fácil quem chega para organizar. Um congresso para 5 mil pessoas, para 3 mil pessoas. Fica um legado, né? Fica um legado. Fica um legado. Fica um legado para o movimento espírita. Sem dúvida. É um patrimônio. É um patrimônio. É um patrimônio da frente. É uma... São memórias. Histórias que têm que ser contadas, né, gente? Que a gente está contando aqui. Temos um livro. Uma produção são desses congressos. É muito bonito vendo essas construções, vendo essas memórias, essas referências que vocês dão. E ver hoje essa estrutura que a gente tem e as pessoas de fora que chegam para nós e dizem eu vim aqui para ver como é que é para levar para onde eu estou, para a federativa tal, para a federativa tal, porque aqui vocês são pioneiros e tal. Sem falsa humildade, né? Algumas coisas a gente consegue como a Beth lá em Gramado. Não é falsa humildade, é um processo de construção que tem que ser disponível até para o movimento espírita brasileiro. É um processo. É isso que a Beth trouxe que a gente quando iniciamos fizemos os dois congressos com oficinas que nós tínhamos voluntários de outras federativas de vários estados, eu lembro que nós tínhamos 40 voos. 40 voos nós tínhamos. Para administrar esses 40 voos nós tínhamos 17 planilhas. Hotel. Hotel. A chegada. Os acompanhantes que vão para o aeroporto, levam para o hotel, do hotel traz para o centro de evento. Então tem toda essa estrutura que a gente faz, acompanha. E as pessoas normalmente não enxergam. Não, não enxergam. Mas são dois anos, né? São dois anos de organização. E tudo é o mínimo detalhe. Você tem que calcular o tempo de subir. 1.500 pessoas nesses elevadores para cima. Trazer para baixo. Iniciar as oficinas todas juntas. Então é um... É sim. com vários voluntários treinados durante um ano, um ano e meio. Um ano. Um ano menos, né? Um ano. Com essas... Com as oficinas todas. E emocionando todo mundo. Emocionando. E é importante que as pessoas ligavam assim e se colocavam. uma disposição. Eu queria ser facilitador de uma oficina dessas. Então a gente... O nosso custo aqui com eles era alimentação. E o demais eles custeavam para estar aqui e integrarem essa experiência de um congresso em oficina. fora as aulas durante o ano. As aulas, né? A preparação das oficinas que exige tempo. Bastante tempo, né? E preparação. Muito, muito. Mas essa é a força do nosso movimento espírita. É, exato. É a força dos trabalhadores do nosso movimento espírita. Porque assim as criaturas quanto mais você desafia mais forte elas ficam e mais elas desvendam as suas potencialidades. E a Rosi falou, né? Que esse movimento do voluntário é de unificação aberta como vice-presidente de unificação o senhor Milton também. Então, trabalhando nessa área unificando é um ápice dessa ação de unificação. Ontem ainda ali no prevenciamento tinha uma voluntária que foi voluntária de congressos anteriores e ela queria se integrar à equipe ontem. E aí a gente explicou para ela olha, a gente esse ano primou pelos multiplicadores que já estão na área mas existe esse banco lá. Então, hoje a gente não tem dificuldade. E não precisa improvisar. Não precisa improvisar. Hoje a gente não tem dificuldade para ter um banco de voluntários. Basta uma ligação uma mensagem no WhatsApp e as pessoas se colocam à disposição para o trabalho da Federativa. Meus amigos estão encaminhando para o final para agradecer a todos vocês. Eu queria ver que vocês possam fazer as últimas palavras. Eu estou muito emocionada bem feliz de poder fazer esse resgate que já contentam com a orientação de todos vocês. Sou a mais jovenzinha aqui. Mas eu digo isso com muita alegria porque essa experiência esse trabalho que é exemplo para a gente é o que dá força quando a gente chega e vem aqui às seis horas da manhã para trabalhar. porque a gente tem muita gente que já trilhou esse caminho antes. É a nossa história. Eu queria então que vocês vá agradecendo que vocês fizessem as últimas considerações e falando do nosso 12º Congresso. Como estão se sentindo? Como as expectativas para esse segundo dia? Seu Newton, por favor. Eu quero dizer a vocês assim que quando eu cheguei ontem nesse espaço foi justamente por causa do trânsito eu cheguei um pouquinho a atrasar estavam começando a cantar o hino nacional. Isso calou fundo. Com aquele espetáculo de abertura o ambiente completamente gotado eu não tinha grandiosidade do trabalho. E a vibração espiritual algo fenomenal para tocar. Eu na quinta-feira hospedei o Raul Teixeira lá em casa e a gente conversou um pouquinho sobre os congressos e foi realmente muito interessante a gente saber que esse processo foi andando construindo evoluindo e hoje chegou aonde chegou. Então, da minha parte meninas especialmente eu só tenho que agradecer. Agradecer a oportunidade de estar aqui agradecer ao mestre Nazareno por ter me possibilitado fazer junto com vocês em tantos momentos essa caminhada e derrocar também a Deus que a gente possa ainda por algum tempo acompanhá-los nesses grandes eventos. Porque a humanidade precisa, necessita do amparo, do esclarecimento, da luz da verdade e a doutrina espírita. Esse paradigma da humanidade e que certamente nos faz sentir a grandiosidade do nosso pai, a grandiosidade do mestre Nazareno e desse universo em que nós vivemos. Então, parabéns a todos nós, parabéns a Fergis e que os próximos congressos continuem a nos envolver e a nos reunir. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Beth, amiga. Olha, realmente é um momento de muita emoção. Primeiro, é claro, por estar aqui com o Newton, o Newton sempre foi uma referência para mim como liderança, como visão. Ele foi um presidente visionário. Muitas das ações que o Newton iniciou, elas serviram de base para que a gente orientasse trabalhos, NTEs, que nós temos hoje, a questão dos multiplicadores e várias, a questão da liderança. Então, nós temos assim no Newton referencial, que foi sempre para o nosso trabalho. E também está aqui com a Rosi, que é uma companheira que foi desde a primeira hora. A Rosi é companheira da primeira e de todas as horas. a nossa formiguinha, como a gente costumava chamar, essa trabalhadora... Eu chamo ela de tratorzinha. Ela sempre ali trabalhando, tranquila e muito competente, muito disciplinada, são qualidades que a gente salta aos olhos. E também muito feliz, porque a gente serve e passa. E é muito bom quando a gente vê que processos, projetos, programas nos quais a gente trabalhou continuam, sabe? Porque esse é o nosso papel, é dar-nos a nossa contribuição em determinado tempo e que essa contribuição seja sustentável. Que aqueles companheiros que vêm, eles possam realizar um congresso como esse hoje, que é um congresso de retomada, é um congresso elaborado em tempos difíceis depois da pandemia, muitos paradigmas, né? Têm que ser repensados. Então, assim, parabenizar a nossa gestão, a Cláudia, que teve essa coragem de fazer esse congresso, de manter esse congresso bienal. Porque a gente vê nos olhos, no coração, na emoção das pessoas, o quanto elas estão necessitadas deste reencontro, deste momento, dessa retomada. Então, é uma alegria muito grande isso. Um ambiente assaturado de vibrações, nós precisamos prosseguir, nós temos muitas ações para realizar, para divulgação do espiritismo, e como sempre, esse congresso é um eixo estruturante, pode? Rosi, para fechar. Eu só tenho a agradecer a Beth, ao Newton, conheci o Newton, logo que fui para a federação, o Newton estava lá coordenando o NTE, a Larissa, e a alegria contagia, essa alegria que contagia e essa alegria mantida por todos os voluntários. então, isso faz com que a gente sirva e passe com a Beth, eu acho que já está nesse nosso momento também, de servir e passar, mas fica o legado do movimento espírita, fica toda essa estrutura que existe hoje para aqueles que vão dar continuidade. Então, eu agradeço muito, queridos, agradeço muito por estar aqui e por ter essa oportunidade de ter trabalhado nesse sentido e deixar para a nossa federativa, para o nosso movimento espírito e esse processo tudo. Muito obrigada, seu Newton. O movimento espírita agradece, seu Newton, Beth e a Rosi. Obrigada, amigos. Amém.